Bora pra análise sem spoilers do filme de terror Fale Comigo E esse é um filme australiano de terror sobrenatural Que é bastante único e muito marcante E qual é que é a parada aqui desse filme, né? Imagina ali uma galera tá se reunindo, uma turma jovem ali Pra fazer uma festa, beber e tal E aí um deles tem uma mão embalsamada E aí eles resolvem brincar ali, tirar um pouco de onda com aquela mão Só que essa não é qualquer mão Ela é uma mão que abre como se fosse uma porta, um portal ali Pro mundo espiritual E nem tudo que eles vão encontrar vai ser muito bacana Bom, e aí no meio daquela galera ali tem uma jovem ali que é a Mia Só que ela perdeu a mãe recentemente Então ela tá passando por um processo de luto E aí ela acaba misturando um pouco as coisas, né? Ela tá de luto e tem essa coisa sinistra ali Agora eu já começo esse vídeo dizendo Gente, que filme sensacional Com certeza é o melhor filme de terror do ano Bom, porque além de o filme ser muito bem feito, muito bem construído Ele é um filme extremamente original também E traz elementos aqui bem únicos pra ele E esse filme é cheio de mística É cheio de mistérios E assim, tudo que eles abordam aqui Me deixa assim, arrepiada e angustiada o filme inteiro Bom, e pro filme de terror bom assim, funcionar A gente tem que ter regras bem estabelecidas pra aquele universo, né? E as regras aqui, pra esse filme, né? Fale comigo, são muito bem definidas, né? Ali quando as pessoas tem que interagir com a mão Elas tem que acender uma vela Segurar naquela mão embalsamada Falar algumas frases E até pra terminar aquela sessão ali De interação com a lei Também tem algumas regras ali E eu acho que isso aqui é um dos elementos Que mais funcionam aqui nesse filme Não, e parece tudo muito tranquilo Tudo muito fácil Sigam as regras Mas assim, quem é que inventou essas regras? Quem é que disse que essas regras funcionam e pior? Se elas funcionam e pararem de funcionar Tu vai fazer o quê? Em algum momento do filme a gente fica tenso Exatamente por não saber exatamente Quais são todas as regras que estão aqui em jogo, né? E pra galera que gosta de seguir regras Gosta que tudo funcione direitinho O filme ele brinca muito com atenção Com relação a isso, né? A gente fica realmente nessa insegurança o tempo inteiro Eu me identifico com essa história Eu sou do tipo que gosta de seguir as regras bem direitinho Gente, eu fiquei noiada o filme inteiro Tipo assim, ó Sigam as regras Não esquece disso Não esquece daquilo Olha a vela Eu fiquei assim, o filme inteiro noiada Bom, e aí quando eventualmente as coisas saem de controle, né? Acontece tudo que é coisa de mais sinistro O filme ele é bem explícito Com relação a violência também Eu digo pra vocês Provavelmente vocês vão ficar impressionados Com tudo que acontece aqui, né? E os símbolos, os espíritos Tá tudo assim, fora de controle E assim a gente não sabe pra onde o filme vai E eu acho que abordar o sobrenatural De forma tão original Merece muitas palmas É, o filme ele tem vários elementos bem marcantes Aqui a gente tem aquela mão embalsamada Que tá lá no cartaz do filme ali Os olhos possuídos São vários elementos que dão uma identidade visual Que eu acho que fazem esse filme Inclusive ser lembrado Quando a gente ver aqueles elementos ali, né? É, são esses elementos aí Que fazem o filme se tornar esse grande filme E assim, pra mim ele entrou no rol Dos excelentes filmes de terror pra assistir Então ele, inclusive Ele mescla bastante referências de filmes antigos, né? Com elementos clássicos ali de terror Com referências mais modernas Mais do mundo digital Celulares, gravações Então essa mescla eu acho que também funciona bem aqui, né? E antes da gente continuar esse vídeo Já se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscrevam em todas as redes sociais A gente tem o Instagram Que é ArrobaBoodogUnderlineNerdUnderline Tem Tik Tok Tem Discord Os links estão aqui na descrição do vídeo E quero lembrar vocês também De dar um like aqui nesse vídeo Que é importantíssimo Pra gente continuar Sempre produzindo críticas de filmes e séries Em acesso antecipado E quero lembrar vocês também Que vocês podem ser membros Apoiadores aqui do Blog Nerd E com isso Tem acesso a benefícios exclusivos do canal E os diretores são O Michael e o Danny Filipu Que são gêmeos E eles já confirmaram a sequência Do filme Fale Comigo Inclusive eles tem um canal no YouTube Bem conhecido Rekka Rekka Que mistura ali conteúdos de humor De terror Eu achei até alguns conteúdos Bem legais daquele canal E esse filme aqui é mais um acerto Da produtora A24 Que assim Só tá trazendo filme bom Ó Eu gostei tanto desse filme Fale Comigo Que eu acho que ele até compete Um pouco de perto ali Com alguns filmes clássicos ali Hereditário Corra Midsummer De tanto que eu gostei desse filme Que ele é extremamente diferente E as atuações também estão excelentes São atores que realmente Deixaram tudo muito tenso aqui pra gente É um trabalho ali Com relação aos efeitos especiais Também a maquiagem ali Que eu acho que tá muito bem feito Dá um ar sinistro ali Pra algumas cenas Eu acho que esse trabalho Foi muito competente aqui também E esse filme aqui é muito assustador É muito marcante Muito forte E a classificação indicativa dele É de 16 anos Inclusive a gente recomenda esse filme Pra quem gosta desse estilo Mais de terror Com elementos de sobrenatural E esse filme aqui é distribuído Pela Diamond Filmes Estreia dia 17 de agosto nos cinemas E a gente queria agradecer Aqui o convite Pra assistir esse filme Antes do lançamento Nos cinemas Numa cabine de imprensa E preparar esse vídeo Pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final Pro filme Fale Comigo É 5 Lembrando que as nossas notas Vão de 1 a 5 Sem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda Não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro Nos próximos vídeos E até a próxima E até a próxima E até a próxima